Pedalinha Silva, Tavares, com um telômetro Que horas são? 2 horas Legal, é uma estradinha do chão, né? Olha lá, o capitalzinho, olha Viu lá, o que te dá? Onde é isso? Olha o telômetro A cara aqui não, né? Bom, atravessamos do Lantanopra Aqui no sentido, ó Nova Roma, Veranópolis Aqui, na perforcação Até eu passar reto lá Aí Vendo um raizinho, eu pego pra cá O agricultor ali falou que tinha Ele fala Capitela Eu nem sabia o que era Capitela Mas que era aquelas casinhas que eu Tenho certinho, né? O Capelin na beira estrada Capitela E tá aí o homem Esse é o agricultor que a gente vai carregar ali na sede dele, pessoal Segundo de pés que faltam 13 quilômetros Ele disse que aqui a gente ia pegar um pedacinho Ele vai ter um quilômetro e meio a dois de chão Daí a engrenar o asfalto novamente E depois mais um pedacinho, né? Ele tá morando Nossa, o coerão E? Que coerão, é? Rápido Olha só Tá 27 graus de subida Vamos lá, ele Viu como hoje não é o tempo? Ainda bem que nós arrumamos o pneu E hoje é o sábado É difícil Perigo essas britinhas aí, ó Nossa, as britinhas patina Tá legal? Depois é o que eu vou seguir Uh, eu vim de solta Nossa Nossa senhora E de carro, nada Rapadinha, é, ó É Porça Esse aí é asfalto Tô preparando Hã? Movimento na galera É Cidacinho tinhoso Bota sutiã, já Hã? Já, não bota sutiã Segura a teta, já Porque aqui balança a teta Vai lá no pescoço de borde Nossa senhora do céu Aqui é onde a teta vai a teta Que é pular fora, já Vai que carona pra uma grávida Nasce a criança A bebê cai no chão Eu me lembro quando Eu tava grávida De oito meses A preta Eu fui lá Com a laranja 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 Meu Deus Achei que ia ganhar neném Na estrada Lá Jesus Que esperão Eu lembro Que a rosante foi estar preocupada Ai meu Deus Que eu fui fazer Trazer você aqui Cadê? Esse alavanco aí Lavoura aí E picado E a Rosângela Parava nas cedizinhas Juntava as As bergamotas As mexerica As poucã Eu dizia Não é mexerica É bergamota E ela se matava De rir de mim Ai querida Olha só Cheguei lá Cheguei lá na casa Eu não tinha roupa de grávida Ai a Nora Da Rosângela Me deu um vestidinho Que ela usou na grevidência Descubinha Tava bem coladinho Na varinha Daí me senti 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 Também ia pescaçar Né? O vestido Naquele último mês Ali Meu Deus Aí depois Ranquei até a gola Aqui pra dar uma Coitinha cuidado Ele não fez o teu manco Tá nanando Um pedacinho de chão Agora tudo poderando Vamos ver O novo cara Vem encontrando E aí ó O GPS com a localização Ele mandou realmente Vem bem pertinho Mas É sempre bom né Se a pessoa tem a boa vontade De vir te encontrar Pra facilitar Show de bola Até porque já são Três e pouco da tarde Ele também tem pressa Ele tem pressa De carregar Isso aí pra Se instalar Tá desde manhã Me chamando Tudo lá Atrasou Pra Pra Atrasou Pra Pra descarregar Quando ela vem Hoje enrolar Muito caminhão Chegando na madrugada Lá Quatro horas em ponto Tá cheio de caminhão Cheio Dois quilometrezinho Depois da cidade Tem gente preocupado Já Deu mais de dez Pega chão Pega a estrada Pega chão De novo Temos só Seguindo aquela Picafe branca Ali Chegando E aqui Diz que ainda Falta oito Kilometros Que diazão bonito Fazendo um negócio E acorda Eu moro De boa Ainda mais se morar Ainda mais se eu morar Na parte da capela Vou enxergar uma bosta No salário No domingo Na capela Lá E aí Mas o que ainda Você vai nas vizinhas Frasear Tomar 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 Tem que ir no trino No salário de tarde Tem que ir no trino Não só detrás Tem a misa Não só detrás Tem a misa Frutas São Pedro Vire à direita Diz aqui Nossa E é um urco De um pátio Não é Que a pessoa está sendo Pois é Não é É um urco De um pátio Só Urco Agora fala Para o pessoal O que significa urco Urco Porque urca Lá em São Paulo Tem uma fábrica De aí São Paulo É urca Urco Urco Grande Urca Um urco De um pátio Eles tem que fazer De um larga As perlas Que E a Agora há pouco Eu falei para ele Não conhecia urco Eu não sei o que falar Urco Não sei o que falar Eu não sou E aí Agora há pouco Ali para trás O milho Cobriu uma casa Aí eu disse Ah, já Agora eu vou largar Uma pérola Igual que eu se larga Às vezes E eu falei Também A baixeza da casa A baixeza da casa Uma casa Bem baixinha Um milho Que passou por cima Da casa Você fala que é só larga Lá Mas pode ficar no chão Assim, né Pode sofrer avaria Né Coisa, né Coisa Criança Ah, sim, sim Deve ter invejosa Quebrar, né É Mas não parei Mais de nada Acho que o calor Daquele peligro Vai levar O cabal É Que dia bonito Então, o que me assusta É vir nos interiores Estou jovendo Mas não tem que o bom Não tem Viu todas as entrodinhas No lugar Ela tem as saltinhas Lá Tava olhando antes Vai sair tudo as saltas Esse pedaço aqui Chega ali em Nova Roma Aquela ponta famosa Que tem uns vídeos No YouTube ali Se pesquisar Vai aparecer Ontem que caiu ali Naqueles dias Que deu aquele temporal feio Que morreu Depois rentam lá em Roca Salles Destruiu a cidade Aqui em Nova Roma Já não ficou bom E aqui, ó É do Mecurado Nova Roma Sai lá em Carrofilha Vila São Marcos Vila Jânce Que bonito aqui também Aqui é puxadinha Tô com medo Aqui gobra pra cá Dopa E a mulher que sai E a mulher que sai Eu repeti porque pedi Põe o Pedro aqui Buscar Porque eu pedi Pra ele me levar Olha que bonita igreja Igrejão, moça Nossa Senhora De Caravaggio Salão grande Olha uma outra capitela Não, não Algum cascada Ah não, aqui Tem pedra pra usar Na pista Se reclamar Em foco de pedra Aqui Antônio Prado Rio Grande do Sul É uma cidade Muito íngreme Muito bom Tinha uma fábrica de pizza Põe em cima Que carregava lá Carregava lá Nas antigas Nas antigas Uma carga Aqui pro Nordeste Em 2015 Eu vinha direto ali Mas olha Ia derrapando No Paralelipipido Os Paralelipipido São antigos ali Fala Paralelipipido Fala Paralelipipido 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 Cara Guatutuba Cara Guatutuba Cara Guatutuba É Acho que chegamos Vire à direita Depois Seu destino Estará à esquerda Como dizia o xeréque A gente já chegou A gente já chegou O bolo Não A gente já chegou Chegamos Tem que derrelar O destino está à esquerda Não é? Peraí que eu vou descer lá Gravar essa moça Fazer a manobra Vou te gravar Ah cara Se prepara Está ao vivo Aqui Ao vivo Ao vivo E a Coris Comprei um chino novo Meu chino novo Você é campeão aqui Mãe 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 Cheguei esse lamearão aqui Vai buscar ainda Espere lá, ô Foi Ela se freia, o lameirão em rosca ali, ela se freia sozinha Mão Mão Oi Mão 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 O que é? O que é? É bonito? Não, isso que eu não sou fã do interior, né? Mas eu achei o cara aqui muito lindo E a senhora ali, a dona daqui Foi o que eu tava comentando agora Vamos, gente A senhora ali, a dona, a esposa do... Como é que é? Agora é o Carlinho? Como é que era o nome aqui? É, a gente esquece lá do produtor, né? Primeira vez que eu venho aqui, né, pessoal? Simpatia do pessoal Nossa, por hoje é um monte de nós Tinha uma sacolinha de caca e de maçã Pra nós ir comendo E ela engatou o trator com a carretinha Botou as caixas e foi colher Pico e tal Ah, ó, bicha velha Essas mulheres da roça são raiz São trabalhadeiros demais, né? Os povos da roça, né? Aí a gente vê Ah, mas são ricos, ricos Aqui trabalha, filho Aqui, ó Quanto mais rico, mais você trabalha Tava pegando sal aqui dentro, não tinha isso? Tava Tava Nossa, já tava calor aqui do lado Tá bom, claro Vamos ver Agora é só 18 quilômetros, né? Ai, ai, ai Como é que aqui agora De marco 15, mano? Pois é Pois é Pois é Pois é, né, João? Ele marca até a chegada, né? Pra atravessar lá é grande, né? Olha esse pinheiro A gente tá apaixonada pro pinheiro, ó Tem que arrumar uma... Uma muda de pinheiro já Quando tá lá em casa, né? Eu não gosto de flor Eu não gosto de jardim, tipo assim, em casa, sabe? Nunca... Nunca tive Não tenho vontade de ter É a única grama que nós temos lá em casa agora Nós vamos passar um secante, né? Tem Vamos botar... Vamos colocar... Buita Porque... A gente não tem ideia com grama, gente do céu Grama dá trabalho Grama dá trabalho Estão em obra aqui pra frente, pessoal Obra E nós tentamos postar um vídeo ali pra aventar o wi-fi Mas... Sinal ruim, o vídeo é grande, o vídeo é pesado, né? Chama! Vamos que vamos, galera! Nós perdemos um vídeo pra councilar Eu não tô brincando Pedrinho em assar rodando Oi! A parte do braço Que hora é? O último morrinho, então Último morrinho Tá pequeno O último morrinho 25 gramas Nossa Já foram Olha como tá, o quanto tá aqui Nossa Nordeste inversa, né? Algumas ideias, porque lá no Nordeste tem por mim disso Eu nunca vi assim de perto Nossa, olha o tamanho, só que florzinha, né? Só que aquelas florzinhas que vem Das floriculturas Olha, tem muda no barranco Que é que tá Que é que tá Vem a cava agora ali Pra não jogar mais nessas partes fofas aí Com essas partes fofas patinadas Sim 5 horas 5 horas Eu acho que ela é uma cadeira Pelo uns 6 e pouco Estamos a 4 quilômetros de rio Olha ali ó Olha ali ó Olha ali ó Ai meus para-choque Ai meu para-choque Ai meu para-choque Não tem que dizer que eu prefiro Olha ali ó Não vou encostar não Ah Prefiro daquele tipo ruim ali Do que De pedra solta assim Não, mas aí tá bem batidinha Ah, não gosto assim Mas não batia lá Credo Ele levando um cavalo escurado Olha que cavalo encostado Olha que cavalo tá bíbedo Ai Jesus Olha o cavalo saiu e encheu a cara Na sexta-feira da noite Senhor Saia do meio Foram buscar hoje O bicho veio na bodega Ele ó Meu Jesus Encheu a cara Esse podre Ontem Olha aí Agora os outros foram buscar O aboninho Eu acho que ele não quer ir Aí ele arrasta Olha que pedra Se você tá aí Vendo no caminhão né O bichão bicho O bicho eu não penso Sua todo o bicho Me sento sair o arco do furo Eu não entendi o carro Que lhe mata seu outro Coitado Foi grande a noite Foi grande a noite Foi grande a noite Foi grande a noite A noite tá dentro É Não parecia que era tudo Esse pedacinho Não parecia que era tudo Esse pedacinho Grandíssimo Devagarzinho A gente tem que atravessar toda a cidade, a praia, mas atravessamos toda ela, gente, olha. Total de praia. Mas é muita brilhante, né, viu? É muita. Encalei a pessoa! A gente usava sempre a preta aquele dia lá. A gente usava e fazia... Encalei a pessoa! Meu Deus, a preta se matava, né, Zé? A gente usava nem cabelo, não tem, né? A gente usava um palhaço, cara. As crianças amam ele. Coitado, tio. Essas noites atrás, pessoal, a gente usava jogando bosta e a preta não parava. Daí eu peguei e fui dar uma passeada. Ela virou no irmão da mãe, né? O tio Zé. Um mato mamado. Comi um bolo lá no aniversário do meu priminho, que fez 21 anos. Ai, o tio é um palhaço. Mas a preta ama ele. Nossa Senhora. Gente, tem mais um asfalto. Acho que tem mais uma curva ainda, parece. Acho que anda mais de cima lá, não é? É. Assim, vamos passar de uma carinha. Vamos dar lucro pro mercado dos outros, né? É. Dar lucro pro mercado dos outros. Vamos ter mais água. Eu tenho as duas garrafas ali, né? Tem minerais. Pegar mais um fardinho de gás, ó. Hã? Pegar só mais um fardinho de gás. Só mais um? Claro, essa viagem ali terminou uma vez, só um fardo. Vamos pegar um gás e deixar um chá na caixa ali, fazendo. Olha, fica muitos dias. Agora vai... Não tem água, não tem café, amor. Ah, mas fica fervendo dentro do caminhão, fechando aquela caixa lá. Chegamos no asfalto. Agora, como é que você fala? Só o Todd. Só o Todd. Cinco horas em ponto. Eu só tô derrachada, cara. Agora tem uma bichinha aí que vai ter que acelerar, rapaz. Tudo bom, viu? Acelerar. Só o que queria fazer ela, vamos caminhar e sair lá. Não sei se vai dar. Cheira mais lavação. Quando tá tempo bom, é muita fila, né? Sim. Vamos parar ela só pra ver como é que tá a fila. Às vezes a gente pode ver que pode chegar sem pressionário. E que não tem, né? Não tem muito tempo pra lavar caminhão, mas... Se não ia pra lavar essa noite aí, eu lavo. Quando tá as noites, passei naquela lavação, lá. Na fila. Às vezes, quando eles ficavam na cortina, não estavam botando ninguém na minha frente. Tendo pedalada. Aqui é Antônio Prado, né? Aqui faz parte de Antônio Prado, né? Pois é. Mas é... Acho que o parque da cidade, o território, né? Sim. Mas é as capelas, né? Aqui tem muitas capelas. Então foi, então, carregadinho. Tudo certinho, ó. Nossa, que pedrona. Olha que pedra. Isso ele pode... É uma pedra, né? E nessas épocas de chuva aí... Eu que me impressiono, assim, é as pedras. Eu não queria ir lá. Vai, vai. O que me impressiona no meu estado é as lavouras. Eu fui carregar o repouso na roça, para ir para o mercado, fui na baroque. Mas isso aí me zoou pouco. Eu gravei o Adro e disse... Ah, é muito Adro! Me zoou para caramba, já, claro. O guarde cargo está na ponta, dono. Estou com o pé, não acho, como é atrás. Então faça a Anaçãozinho aí para terminar o vídeo. A pressão divina é nóis, com o Tuca, que tem seu rolê. Ficamos na frente sempre. O pensamento positivo muda a sua vida. Tem que sempre pensar que já deu tudo certo para tudo acontecer. Estamos no Prado aqui, olha lá, chegando. Bem-vindos, Antônio Prado. La città italiana del Brasile. Oh, mamma mia! Città italiana, muito queso, 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 queso. Gente, vamos, show!